O protesto foi realizado na última sexta-feira em frente à Prefeitura de Pindaré e foi organizado pelo Sindicato dos Funcionários da Educação do Município. Desde a última segunda-feira, os profissionais decidiram entrar em greve, reivindicando vários itens que, segundo eles, a Prefeitura não estaria cumprindo. O reajuste, que é a retroativa de janeiro, que é o mês de reajuste, o plano de carreira que está desatualizado, a alimentação escolar de qualidade e uma série de outras questões em relação à infraestrutura das escolas, jornal de trabalho dos professores, que está inadequada ainda. Há professores, por exemplo, com 25 horas, trabalhando 5 dias na semana, 5 horários, que é um absurdo, é um trabalho escravo. Ainda na sexta-feira, estava agendada uma conversa com o prefeito Henrique Salgado para tentar entrar em acordo e acabar com a greve. Porém, a assessoria de comunicação do prefeito divulgou uma nota nas redes sociais, informando que o prefeito estaria hospitalizado. Para os professores, o não comparecimento do prefeito ou da secretária de educação do município não foi visto com bons olhos. Não tem ninguém que nos receba, porque de fato, de direito, a secretaria de educação era para se pronunciar. Na ausência do prefeito, a secretária, pelo menos, era para nos receber, conversar conosco, ou seja, demonstrar qualquer tipo de interesse. Isso não está havendo. Para essa professora, a falta de diálogo por parte do poder público está prejudicando tanto os alunos quanto os profissionais da educação de Pindaré. A comunidade escolar, mais uma vez, sai perdendo. É fato reconhecer isso. Porque há perda de aprendizado, há uma ausência desse professor em sala de aula, mas é importante ressaltar que é melhor perder hoje para garantir o que é direito amanhã, tanto para o professor quanto para o aluno. Enquanto o impasse não é solucionado, a greve deve continuar por tempo indeterminado e todas as escolas do município devem permanecer com as aulas suspensas. A educação está parada, os alunos estão sendo prejudicados, inclusive desde o início da gestão, os alunos estão sendo prejudicados. E agora, com uma semana de greve, pior ainda. Então, para nós, é muito triste isso, mas nós precisamos parar. Nós precisamos nos mobilizar. E como não houve diálogo ainda, negociação nenhuma ainda, a greve continua por tempo indeterminado.